Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kings. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma dúvida que muita gente estava, e eu também estava um pouco com essa dúvida, que é o que? O que acontece quando termina a glória passada, caso um reino não tenha cumprido todas as etapas da glória passada? Ou seja, a primeira etapa que é a doação de recursos, a segunda, matar bárbaros, forte bárbaros, e a terceira é a doação de esculturas. Se um reino não termina todas as etapas, o que acontece com esse reino? Ele fica sem buff? Então, hoje eu respondi essa pergunta, um amigo eu já tinha respondido há alguns dias atrás, mas hoje oficialmente tivemos a resposta que é o que? Quando termina aqueles nove dias, se o seu reino não completou as etapas, ele recebe todos os buffs assim mesmo. O hospital dele é dobrado, ele ganha buff de ataque e defesa, tudo ele ganha, mesmo não tendo cumprido as etapas. Aí, você vem me dizer, ou não, né? Às vezes você não acha, mas que isso é injusto, porque eu me esforcei para cumprir todas as etapas, e agora um reino que não cumpriu nada vai receber todos os mesmos buffs que eu, que me esforcei tanto para conseguir completar tudo isso. Na minha opinião, não é injusto. É um pouquinho injusto, mas nem tanto. Por quê? Mesmo aquele reino que completou todas as etapas antes desse tempo, ele está na vontade, porque geralmente você captura a fortaleza do cruzado e alguns dias depois abre a porteira, a passagem de nível 4, para você enfrentar os seus inimigos, os seus primeiros inimigos. Geralmente, nessa fase, os senos ativos, eles já passaram na fase de doação de recursos, ou seja, eles já estão com um buff de ataque e defesa. Se você for um K2 da vida, um K16, um K50, você já terminou o evento inteiro. Mas se você é um reino mediano, você provavelmente já terminou pelo menos a etapa de doação de recursos. O que quer dizer que aqueles reinos mais fracos que você está enfrentando, que ainda não terminaram essa fase, estão em desvantagem em relação a você. Então, a hora que abre a porteira e você sai, você vai estar com mais ataque do que aquele outro reino, então você vai conseguir bater de frente com ele com uma vantagem nesse primeiro embate. Mesma coisa se você conseguiu completar a fase da duplicação do hospital, que é a fase dos bárbaros antes do seu reino inimigo. Então, no primeiro embate com ele, você já vai estar com essa vantagem e você já vai conseguir destruir algumas tropas. Mas, o reino perdido foi feito para você perder tropas, mas nem tanto, entendeu? Então, você ter o dobro de hospital, o seu inimigo ter dobro de hospital é bom, bom, porque um dia ele vai ter que enfrentar o outro reino perdido também. Então, é uma vantagem, mas não é uma desvanda. É injusto, mas nem tanto. E por que também um outro ponto no qual isso não é injusto? Por que? Quando você faz a cada etapa, você vai completando, você está ganhando recursos, você está ganhando prêmios com isso. Ou seja, na etapa 1, você está lá, cada doação que você faz, você ganha aquele bauzinho que vai dar gema, que vai dar recurso, que vai dar trocentas coisas maravilhosas. Eu amava aquele bauzinho, já que era de volta. Dá AP. Na etapa 2, você vai destruir os fortes bárbaros e enfrentar os bárbaros. Você vai ganhar mais aqueles bauzinhos também, que vai dar lá o recurso, a aceleração. Na última etapa, quando você completa, você doa suas estátuas, você tira as estátuas que são empuradas. E você também vai ganhar lá as suas estátuas. Eu também vou mostrar aqui pra vocês, com as estátuas que você doou e as moedas que sobraram. O que acontece com elas, com as moedas não utilizadas. Eu, por exemplo, eu peguei as estrelas, eu peguei as cabeças, eu só deixei os recursos e as flechas lá, que é algo que não serve pra mim, pra nada mesmo. Então, o que acontece com essas moedas depois que a contagem termina? Na última vez, a Lilith só deu os baús, que ela transforma essas moedas em baús, no fim do reino perdido. Dessa vez, ela já deu imediatamente assim que terminou. Mas eu não tinha guardado nenhuma moeda, então eu não sabia o que que vinha. Então, aqui nós temos 9.777 baús, que eram as minhas moedas, uma das que sobraram. Não foi tanto assim, eu vi, gente, com 20 mil baús, que eram 20 mil baús. Acordou que o meu reino escolheu pro território amarelo. Não foi tanto assim, porque no último eu já tinha trocado duas estátuas e eu tô com muita estátua daquela... Que é genérica, épica, que eu não tenho mais herói pra poder trocar ela, então... Ela tá lá em Poerano. Então, eu só consegui juntar 9.777 baús. Mas o que que vem dentro desses baús? O que você ganha se você não trocar as suas moedas? Então, primeiro a gente abre aqui um baúzinho da reserva estratégica. E aqui os baús de compensação. Vamos ver o que vem neles. Então, você vai receber recursos, acelerações de todos os tipos e mais recursos. Então, eles vão dar uma equalizada. Então, você vai receber a mesma quantidade, basicamente. Eu acho que isso é aleatório, mas pela possibilidade isso vai acabando... Ficando o equivalente por causa da grande quantidade, né? Se você aprende de probabilidade, você sabe quanto maior a quantidade você faz. Maior vai ficando a proporção igual. Então, você pode ver, por exemplo, a aceleração. Eu tenho mais do que os outros por causa da... Mesmo sendo a mesma probabilidade, acabou saindo mais. Mesma coisa de uma família que tem sete meninos. Pelo menos dessa vez, ali, ele colocou probabilidades iguais pra tudo. Então, pros quatro recursos e pras quatro acelerações possíveis. Não tem aceleração de cura. Ou seja, você não ganha aceleração de cura. Mas você ganha aceleração universal e de pesquisa, que é o que a gente quer. E todas são um minuto, mas 1.2k... Peraí, deixa eu fazer o cálculo aqui, quanto que dá. Em minutos, 1.2k. Em horas, quer dizer. Peraí. São 20 horas. Não é, tipo, nossa, que coisa, né? Mas já é quase um dia de aceleração de cada. Então, tipo, eu ganhei um dia de aceleração de pesquisa e um dia de aceleração universal. Mais um dia de aceleração de treinamento e um dia de construção. E os recursos que, né? Não é lá aquelas coisas, mas tá bom. Então, todas essas coisas você ganhou por estar fazendo o evento da glória passada. Então, isso já é uma vantagem. Algo que os seus inimigos não ganharam. No entanto, também tem um outro lado disso, que eu tinha feito um vídeo sobre isso, mas eu acabei nem postando. Que são sobre aqueles reinos que terminaram muito rápido essas etapas. Por exemplo, o K2, K16, K50, que fizeram as três etapas em dois dias. Isso é maravilhoso, mostra uma grande força do reino. Não é demérito deles, não é algo ruim. Eles terem terminado isso tão rápido. Mas falando como uma jogadora free to play, pra mim seria terrível isso. Eu ficaria muito triste com isso. Porque, por exemplo, eu tô num reino mediano. A gente não é muito forte. A gente não é um cocô que a gente não consegue fazer nada. A gente é muito organizado e a gente consegue fazer o nosso esquema. Com a organização que a gente tem, com os jogadores que a gente tem. Os T5 e os T4. Todo mundo muito experiente e organizado. Então, as nossas etapas, a gente chegou até a etapa de troca de escultura. Acho que em quatro ou cinco dias. E ficamos de troca de escultura. Mas como a gente já tinha trocado as esculturas no KVK passado. Então, a gente não tinha tanto. A gente já se parou nos 85, quase 90% das trocas de esculturas. Então, cada etapa levou um tempo muito maior pra ser feito. Por exemplo, num reino que fez as três etapas em dois dias. Vamos dizer que fez em três dias. Um dia pra cada etapa. Aquela primeira etapa de doação de recursos. Onde em cada recurso que você doa, você ganha um baú. E aquele baú, vem muita coisa boa. Eu lembro que eu ganhei quase 5 mil gemas naqueles baús. Você ganha muita aceleração, muito recurso. Então, pra uma jogadora free to play, 5 mil gemas é algo maravilhoso. E isso durou o quê? Uns dois dias do meu reino no máximo. Não durou nem isso. Pra um reino que fez isso em 24 horas. Vamos dizer que ele fez isso em 24 horas. Você ganhava uma chance a cada 20 minutos. Ou seja, três chances por hora. Então, em 24 horas. 24 vezes 3. 24, 48. 72? 72. Ou seja, a pessoa ganhou 72 chances. Então, se ela conseguiu usar todas as chances dela. Porque provavelmente nesse reino foi bem menos do que isso. Então, 70 vezes baús daquele. Ela ganhou algumas coisas. Mas não tanto quanto, por exemplo, uma pessoa que tá no reino mediano. Ganharia. Como, por exemplo, eu devo ter abrido uns 300 baús daquele. Então, eu ganhei muita coisa. Mesma coisa pra fase 2. Você ir lá fazendo os seus Fortes Bárbaros. Demorar um pouco mais pra fazer esses eventos. Pode ser uma vantagem porque a quantidade de prêmios é o mesmo. Porque o número no final é o mesmo. Mas a questão é a dispersão desse prêmio entre as pessoas. Por exemplo, nesse reino em que terminou em dois dias. Quer dizer que tem muita gente nele. Preciso fazer isso pra você. Tem muita gente nele. Então, cada pessoa vai receber uma pequena parcela dos prêmios. Agora, não sei nos medianos em que você tem uma quantidade mais ou menos de gente. Quer dizer que muitas pessoas vão receber uma quantidade média de prêmios. Agora, no reino morto. Provavelmente ele não vai nem pegar os igurados. Os igurados não. A Fortaleza do Cruzado. Mas aí pega a Fortaleza do Cruzado. Não consegue nem ganhar o KVK. Então, tipo, não compensa. Então, uma dica de uma free to play pra outros free to plays. Fique num reino mediano. Porque aí você consegue se encaixar. Até mesmo porque em reinos muito fortes, você não tem espaço em alianças top. Sei lá. Eu não conheço a realidade da UCS, da JVM. Mas eu sei que, tipo, o mínimo de poder pra você entrar é 50 mil, 60 mil. Tipo, é irreal. Tipo, pra um free to play chegar nisso. Vocês estão aí acompanhando a série de vídeos de um ano. E a quantidade de tempo que eu tô jogando esse jogo. A quantidade de tempo que eu passo nele. E ainda assim, é complicado. Tem gente que é low spender. Ou que gasta mediano também. Mas, às vezes, assim, pra essas pessoas é complicado. Ou chegar nesse poder pra poder entrar numa top que vai pegar o Ziggurati. E pegar o comandante do KVK. E pegar todos os prêmios que podem ser pegados de captura de passagens. E de tudo mais que pode ser almejado. Então, é algo pra se refletir. Sem demérito pra quem conseguiu. Provavelmente, sei lá. Se eu fosse pra um K50, pra um K16, pro K2. Eu tentaria arrumar um jeito de ficar na aliança top. Mas é muito complicado. Porque eles só aceitam os melhores dos melhores, né? E eu aqui com a minha humilde e 38 milhões de poder. Tá complicado entrar. E se vocês ainda tiverem um pouquinho de paciência. Eu vou mostrar a continuação do Ferreira. Que eu tinha prometido pra vocês que eu ia continuar. Mas é algo muito rápido pra poder fazer um vídeo só pra isso. Por quê? Porque depois de onde a gente parou. Eu tinha falado que eu ia fazer os recursos. Forjar o cajado lá. Então, em 24 horas eu já tinha os recursos. As penas. Era a pena que eu tava precisando? Era a pena. Então, eu combinei pra ter a quantidade que eu precisava. E fui lá e fiz o cajado. A alabarda da vanguarda. E desfiz igual nas outras vezes. Opa. Aqui, mais uma vez. Então, eu tinha 4 pergaminhos dela. Fiz e desfiz. Ou era assim? Não lembro. Até que no fim, depois que eu tinha desfeito. Ela ganhou um jackery aí. Acabou... Pro próximo. Eu ganhei um pergaminho pro próximo. Só que eu não tenho os recursos. E vai demorar um pouco pra eu conseguir os recursos do próximo. Que, se eu não me engano, é uma luva. Você ganha recurso... O pergaminho, você pode fazer a luva e uma bota, se eu não me engano. Só que a bota você precisa de 50 pedras épicas. Não. Avançadas. E o... E a luva você precisa de... Cristal? É... 30 cristais. Então, eu vou fazer a luva primeiro, que é menos cristal. Então, pra você que tá assistindo e não fez essa parte ainda, eu aconselho o quê? Faz e desfaz. Pra poder desbloquear o pergaminho. Ou se a sua... Albarda do... Do... Do avanço aí... Se tiver ainda... É... Ganhar algum... Algum buff. Guarda ela. Não desfaz ela. Já vê qual que é o próximo item. Que no caso é o... A luva, eu acho. Vê os itens que você precisa. E equipa esse... Esse... Essa... Esse cajado. E algum dos seus comandantes vai usando. Até você ter que desfazer ele. Pra poder fazer o próximo item. Eu como desfi, já eu não vou conseguir usar por enquanto. Mas eu já tô fazendo os... Os... Como é que chama? Os materiais pra poder fazer o... A luva. Que é o próximo item. Pra... Pro próximo. Então, essa é mais uma dica do ferreiro pra vocês. Então, continue acompanhando o canal. Que conforme eu for cagando na minha conta. Eu vou contando pra vocês como não cagar na de vocês. Então, até a próxima. Espero que seja útil esse vídeo pra alguém. E beijo. Tchau. 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 Obrigado.